Gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise dentro de um caso concreto que eu trabalhei como mediador envolvendo temperamentos. Olá, tudo bem? Sou o professor Carlos Anjos do IPK e, para mim, é um grande prazer tê-los a bordo. Caso este envolvendo os quatro temperamentos, onde algumas pessoas tiveram uma avaliação, uma conclusão equivocada envolvendo temperamentos e caráter. Qual é a diferença? Isto foi o ponto principal. Para conhecer este caso, acesse o nosso canal do YouTube ativando o sininho. E também, na descrição deste vídeo, há o link para que você veja este estudo de caso. Vou e alto! Estudo com o professor Carlos Anjos. Um abraço e tudo de bom!